Música Boa noite estimado público É uma honra para todos nós Presentear-vos com o nosso espetáculo Mute Tributo Alfado Vamos começar o espetáculo Apresentando os músicos Que estão a tocar o tema do repertório Dos Má de Deus O Pastor Temos na guitarra acústica E contrabaixo de cordas Vitor Mel Na guitarra acústica Carlos Ferreira No acordeão Acordeão, viola baixo Guitarra clássica e jambé João Pedro Lopes No bandolim Mariana Souza Na viola da terra Um só revê-lo Um só revê-lo Um só revê-lo Música Música